Alô, boa tarde, pessoal. Eu já estava nervoso, ainda o Cid vem me deixar emocionado, vai ser meio difícil falar aqui. Então, eu vim hoje apresentar para vocês um pouco das partes escondidas do Rails, coisas que, como o Pote falou, é complexidade, mas eu acho que é uma complexidade que é válida, que a gente precisa, que facilita a nossa vida. E meu nome é Rafael França, esse é meu Twitter e GitHub também. Eu trabalho na Plataforma Tech. A Plataforma Tech é uma empresa de construtoria em Rubem Reyes, em metodologias ágeis. E, como o Cid falou, a gente é uma das empresas brasileiras que gosta de contribuir para o Pessoce. Esse é o nosso time. E a gente tem diversos projetos do Pessoce, alguns que a gente criou, outros que a gente ajuda a manter. Quem é que usa algum desses projetos? Ok. Então, a gente sabe que tem três membros no Reyes Cotin. Acho que a empresa que mais tem membros, mais do que o Basecamp, que é a empresa que criou o Reyes. Sou eu, o José e o Carlos. E a gente criou recentemente uma linguagem de programação em cima da máquina virtual da Erlang, chamada Elixir. Como o Cid falou, sou membro do Reyes Cotin. Sou um dos cinco maiores contribuidores de todos os tempos. E recebi o Ruby Hero Awards esse ano, junto com essas outras cinco pessoas que fazem muito pela nossa comunidade. E, assim como muitos de vocês, o que me fez gostar do Reyes, é que ele tem um... Desde o começo, ele já vinha com diversas funcionalidades que eu acho legais, que são fáceis de usar, são produtivas e tudo mais. Algumas delas eu listei aqui nesse slide. Coisas que eu gosto, que o Reyes tem, como notificações, que já foi mostrado na palestra anterior, geradores de código, helpers e o Active Record DC. Só que eu acho que a feature que eu mais gosto do Reyes é essa aqui, conversão sobre configuração. É uma funcionalidade que, para mim, ajuda muito no meu dia a dia. E é o que fez o Reyes diferente dos outros frameworks nos últimos dez anos. E algumas dessas sites vocês usam nem mesmo sabendo que elas existem. Porque, de certa forma, elas são as convenções de framework. E uma delas é essa aqui, HTML Escaping. Bom, digamos que você está querendo criar a sua rede social revolucionária. E você acaba criando uma rede social para postar fotos de animais de estimação. Esse aí, por exemplo, é o animal de estimação de uma amiga minha. E nessa rede social, além da foto, você tem uma pequena descrição ali embaixo. Aquele OMG ali. Que é o usuário que imputa. E aí, no seu código, você tem algo desse tipo. Você imprime na sua via, no seu RB, a descrição de uma foto. Só que essa minha amiga, ela é um pouco malvada. Ela gosta de, sei lá, fazer as pessoas sofrerem. E ela, pensando pelo lado da sacanagem... Eu quero só saber como o pessoal traduziu isso aí. Ela adiciona isso como o input da descrição da fotinha do cachorro dela. E aí, ela posta essa foto nessa rede social. E aí, manda para você via um link no Facebook, ou share no Twitter, ou qualquer coisa desse tipo. Nossa, vou até aparecer aqui. E aí, alguém sabe o que vai acontecer quando você, o usuário, entrar naquela foto? Alguém tem ideia? Então, eles vão roubar o seu cookie. Esse código aí vai simplesmente roubar todos os seus cookies. Se você entrar naquela página. E aí, você deve estar pensando. Como é que eu faço para aquela string não aparecer como um código executável? Então, eu chamo HTML escape. Que é um dos métodos do Rails para escapar strings que não são seguras. E aí, o resultado na página seria algo como isso aí. Aquele código, JavaScript, escapado como um string. Só ia ser estranho para o usuário ver, mas não ia roubar a cookie de ninguém. E aí, você deve estar pensando agora. Meu Deus, eu esqueci de adicionar isso no meu código. Eu acho que eu abri uma brecha de segurança enorme. Meus usuários devem estar me xingando ainda. Só que, hoje em dia, você não precisa mais se preocupar com isso. Porque, depois do Rails 3, uma das convenções que a gente escolheu é que qualquer string no HTML vai ser escapada para o padrão. Então, apesar de ser escapada para o padrão, a gente tem outro problema. Que é, por exemplo, eu quero dar destaque que meu cachorro é bonitinho. Então, eu vou colocar uma tag de bold lá. E aí, o que vai acontecer quando as pessoas entrarem na foto do meu cachorro? É que aquela tag de bold também vai ser escapada. Assim como foi a tag de script e tudo mais. Isso acontece porque, por padrão, o Rails trata todas as strings como não seguras. A não ser que você diga a ele que as strings são seguras. Como é que você faz isso? Aqui está um pequeno exemplo. Dado que tem um string ali, mais string, e eu pergunto se aquela string é safe para ser apresentada no HTML, por padrão, o Ruby vai retornar que é falso. A não ser que eu marque ela que ela é safe. E eu marco chamando esse método chamado HTML safe. Então, na hora que eu for renderizar, o que o código por debaixo dos panos vai estar fazendo é basicamente isso aqui. Dado o string, quando eu for imprimir no meu RB, se aquela string não for safe, ele vai imprimir e ela é escapada. Se eu quiser que ela apareça como tags HTML, eu chamo HTML safe no meu string. Na maior parte dos casos, você não precisa se preocupar se seu string é safe ou não. E uma das coisas interessantes desse tipo de abordagem aqui é que ela talvez só seja possível de implementar em Ruby. Porque, para eu implementar esse tipo de coisa, eu tive que fazer um mocking patch na classe de string. Então, eu sei, por exemplo, que no Elixir a gente está tentando criar uma linguagem de template que seja tão segura quanto o framework do Rails. E está sendo difícil porque não dá para fazer mocking patch em classes básicas do Erlang, por exemplo. Então, apesar de, na maior parte dos casos, você não precisar se preocupar com isso, no nosso caso lá, onde eu quero que as pessoas coloquem algumas tags HTML para serem apresentadas no meu resultado final, na minha página HTML, eu posso chamar o método raw na view para marcar a string como safe. Só que alguém sabe qual é o problema de chamar o raw na entrada do usuário? Se eu fizer isso no meu código, acontece que eu vou ter de novo aquele mesmo problema de que, caso a pessoa adicione uma tag script, ela vai ser impressa no HTML e vai roubar suas cookies novamente. E aí que entra outra feature, que é de HTML sanitization. O que é que essa feature faz? Ela pega o seu texto e remove tags HTML. Todas as tags, depende do que você quer, na verdade. Então, ao invés de chamar raw naquele método, eu podia ter chamado sanitize. O que esse cara vai fazer? Na verdade, algumas tags, elas vão ser mantidas. Tags que são consideradas seguras, que não vão roubar seus cookies ou, sei lá, fazer qualquer tipo de injeção de código remoto no seu browser. Então, para aquele nosso exemplo, a tag B continua sendo válida, mas para o nosso exemplo anterior, que era aquele exemplo que ia roubar os cookies, a tag script sumiu, mas vocês podem ver que a tag de imagem continuou lá. Certo? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, como é que isso funciona? Ops. A primeira coisa que o Rails vai fazer debaixo dos panos é tokenizar a string. Pegar cada parte da string que tenha um valor semântico igual e separá-la. Então, dada a nossa string ruim, a string do mal da minha amiga, dada essa string, o Rails vai pegar e quebrar ali diversas unidades. Então, a primeira unidade ali é a primeira linha, o hello world. Olha isso, hello loser. O segundo token é a tag script propriamente dita, aberta. O terceiro é uma parte do conteúdo da tag script e assim por diante. A tag de imagem, uma linha em branco, a tag script fechada, outra linha em branco e, por fim, acabou toda a minha string tokenizada. Então, a gente vai dar uma inspecionada em cada um desses tokens e entender o que eles representam agora. Então, eu tenho esse código aí que é basicamente para tokenizar e gerar nós. É o código original da gen, apenas deu uma modificada básica para diminuir o número de linhas. Então, eu estou tokenizando a string e para cada token eu estou criando um nó e adicionando no array só para olhar o resultado depois. Esse aqui é o resultado dos nossos tokens. Eu tenho sete tokens, eu acho. Cada um representa uma classe diferente. Então, eu tenho um token só de texto, outro token de tag e assim por diante. E aí, cada um dos tokens com o texto do lado. O primeiro token ali é uma tag de texto, o segundo token é uma tag script, depois outro texto, a tag de imagem, outro texto, a tag script e a linha em branco. Alguém está vendo algum problema nessa tokenização aí? Tem algo estranho, né? Bom, o que eu posso contar para vocês é que, para mim, todos esses três tokens aqui deveriam ser o mesmo da tag string, que eles são conteúdos da tag string. Mas, por algum motivo, o nosso tokenizer aí entendeu que isso aqui é outra tag, não um texto comum e acabou quebrando essa tag de forma errada. Depois eu vou voltar para isso, mas, depois que eu tokenizo o meu string, eu vou sanitizar, que é o que eu quero fazer, né? Então, dado aquele meu método tokenizer, eu modifiquei o meu método original para adicionar, em vez de adicionar direto no array, eu gerei um método process node, que esse método vai ser implementado por três subclasses, que é o full-sanitizer, o link-sanitizer e o whitelist-sanitizer. O full vai remover toda e qualquer tag que existir no nosso texto, o link vai remover qualquer link que tiver no nosso texto, e o whitelist vai apenas deixar algumas tags que não são perigosas. Esse é o default que o Rails usa. Então, essa implementação do full-sanitizer, por exemplo, eu chego se o nó é de texto, se o nó for de texto eu coloco dentro do meu array, se não for eu simplesmente apago ele, eu acabo perdendo. E essa implementação que eu acabei de mostrar para vocês, ela tem alguns problemas. Essa é a implementação atual do Rails. Esse código é extremamente difícil de manter, já está lá, talvez, há seis ou cinco anos, sem ninguém tocar. Esse código usa expressões regulares para tokenizar a string, e aí acontece casos como aquele que eu mostrei para vocês, onde a tag de imagem virou uma tag, mas na verdade aquilo era um texto. Esse código também está cheio de erro, e para mim o mais perigoso de todos é que se por acaso eu achar um bug, que na verdade eu achei, aquele bug ali daquela tag imagem, se eu for mudar isso, eu posso abrir diversos buracos dentro do Rails de segurança. Então, depois de muito tempo pensando, a gente do Rails call pensando em como resolver isso, a gente acabou chegando na solução, e a gente criou esse projeto aí, que está na minha conta do GitHub, Rails HTML Sanitizers. Esse projeto é um dos projetos do Google Summer of Code do ano passado, onde eu fui mentor desse jovem aí, o Casper. Casper é dinamarquês, o sobrenome dele é Hansen, mas ele não tem nada a ver com o DHH. Esse projeto, ele usa o NocoGiri por debaixo dos panos, e o que o NocoGiri faz, é que há tokens, passear strings para criar tokens de HTML, assim como o nosso tokenizer anterior, só que vocês podem perceber que ele é um pouco mais esperto, porque, ao invés dele achar que aquela tag image era uma tag image, eles simplesmente sabem que todo aquele conteúdo é o conteúdo da tag script. E aí, outra coisa que a gente usa é o Lufa, em vez dos nossos sanitizers que a gente tem por implementação, as nossas implementações atuais. E o Lufa, ele faz basicamente a mesma coisa que o nosso sanitizers. Ele pega uma árvore de nós abstratos, e ele modifica, não só removendo, mas também, sei lá, alterando atributos, mudando nós de lugares. Então, essa primeira linha aí, é para pegar aquele nosso string e tokenizá-la. E isso aqui é o que eles chamam de Scrubbers, que é a classe responsável por transformar aquela árvore de nós. Então, aqui, nesse caso, eu estou removendo todo e qualquer nó que seja uma tag script. Então, daquele nosso texto que eu estou usando desde o começo aqui da apresentação, só vai sobrar o Hello Loser. Porque toda a tag string vai ser removida. É diferente da nossa implementação anterior, ou que ele deixou algumas tags lá, aquela tag image, que, apesar de parecer que não vai ter nenhum problema, mas, quem sabe o dia não possa ser, né? Então, como é que essa nova implementação funciona? Bom, a gente tem o tokenizer novamente, que é o nocogiri, como eu já falei, e eu tenho o sanitizers, que são os mesmos sanitizers, com os mesmos nomes, só que esses sanitizers, eles usam um lufo agora. Então, a ideia do nosso sanitizer aqui, é que, se eu passar um texto sem nenhuma, ou com algumas tags HTML, mas, como vocês podem ver, nenhuma delas são tags perigosas, unsafe, ele remove todas as tags, não importa que tag você esteja usando, como você pode ver ali embaixo. se eu tenho links, ele remove os links, mas mantém as outras tags, mas, claro, mantém o texto dentro do link, ele só remove a tag link, mas mantém o texto. E eu tenho o whitelist sanitizers novamente, igualzinho a nossa implementação anterior, só que, como vocês podem ver, ele é mais esperto, ele removeu a tag script por completo, E, além disso, ele continua mantendo as tags, que só considerava safe. E eu posso também configurar, eu posso dizer, eu quero que você remova todas as tags, menos a tag B. Então, ele removeu lá o nosso link, que mostrava o simó. E eu posso também passar um Scrubber customizado. E esse cara aqui, eu vou explicar mais para frente, algo bastante interessante, que eu já utilizei em projetos meus, mesmo antes de ter implementado, essa funcionalidade. Então, eu pegaria, eu posso criar sanitizers customizados, esses sanitizers precisam do HTML sanitizers, e ele só precisa implementar um método chamado sanitize, esse método, ele vai receber um fragmento de HTML, e você pode modificar da forma que você quiser. Aí, eu estou usando o Lufa, mas você pode usar qualquer outra biblioteca. E, esses caras são escritos em cima de dois Scrubbers, que são aquelas classes responsáveis por modificar o nó, que são os que permitem o target Scrubber. E, além desse Scrubber, você pode criar Scrubbers customizados, usando o Lufa. Você pode usar essa sintaxe aí, que, nesse caso aí, é um Scrubber que vai pegar um, todo e qualquer tag div, e modificar, ou, tag span, e transformar em uma tag div. Você pode criar uma classe que herda de Lufa Scrubber, e implementar o método de Scrubber. Então, naquele exemplo que eu mostrei, onde você podia passar o Scrubber por sanitize, eu usei isso no projeto, a gente tinha um CMS, nesse CMS tinham tags customizadas, como uma galeria de imagem, então, o cara dizia, nessa matéria, vai ter uma galeria de imagem, e essa galeria de imagem tem essas dez fotos aqui. Então, o que a gente fez foi, tá, beleza, eu pego o corpo da matéria, e vou modificar esses nós, o DOM do HTML. Então, o que a gente implementou foi, algo mais ou menos como isso, para cada tag do tipo gallery, a gente renderizava uma pasta, e simplesmente trocava o nó, o que fez com que a implementação anterior, que era baseada em expressões regulares, virassem quase nada, cinco linhas de código, e ficasse mais simples de manter e de entender. Então, esse cara, renderizava a pasta e mudava o nó. só que, depois de um ano trabalhando nesse projeto, a gente percebeu alguns problemas, como, o NocoGiri, ele é escrito em cima do lib.xml, e o lib.xml, de fato, é um pasta de XML. E, como um pasta de XML, documentos HTML5, acabavam virando documentos inválidos, porque documento HTML5 não é XML válido, na maior parte do tempo. E, além disso, o NocoGiri, por usar o lib.xml, ele pode não funcionar no Windows, o que meio que fez que a gente ficasse se preocupando se a gente ia incluir ele para o padrão ou não no Rails, na próxima versão. E, além disso, como vocês viram, como o pasta é mais inteligente, alguns comportamentos mudaram, o que pode trazer algum tipo de quebra nas aplicações de quem estiver atualizando, porque, de certa forma, apesar do comportamento agora ser o correto, pode ter gente utilizando o comportamento anterior. E, além disso, tem outras, tem diversas features escondidas dentro do Rails, que a gente usa no nosso dia a dia, todos os dias, que a gente nem sabe que existem, mas eu acho que isso é uma coisa muito boa, claro, a adição da complexidade, mas, isso é bom porque você consegue achar a motivação para tentar entender como é que elas funcionam. Então, eu recomendo que vocês leiam a documentação delas, isso aí não é nada novo, tem um guia sobre segurança do Rails, que explica sobre HTML sanitization e escaping. Então, leia a documentação, olhem o código, leiam os commits do repositório, que foi assim que comecei no Rails, sigam as issues e tentem contribuir de volta. Porque o Rails tem 10 anos agora, fez esse ano, e tem diversas coisas legais, mas eu acho que a melhor funcionalidade do framework é a nossa comunidade. então, é isso aí, obrigado. Antes de abrir para perguntas, eu só quero avisar que eu tenho adesivos da plataforma Tech, então, quem quiser, me procure por aí por fora, tem mais dois caras aí da plataforma Tech, então, vocês podem, podem nos procurar. E é isso aí, perguntas? A minha pergunta é, você falou que o novo sanitize, a Jam que vocês estão criando, usa o Lufa, e o Lufa usa o Kigiri, que usa o LiveXML. Vocês, os problemas do LiveXML, o que vocês vão fazer para melhorar? Vocês vão mudar o LiveXML para outra coisa? Ou qual que é a solução para esse problema? Tá. A gente estava conversando sobre isso na RailsConf essa semana, então, eu citei com algumas pessoas do RailsConf para definir o que a gente vai fazer. Então, além do LiveXML, a gente tem outro cara que, ele passeia documentos, documentos HTML5, então, a gente está pensando em mudar o Lufa para aceitar diferentes backends, só a gente pode trocar de um para o outro. E aí, a pessoa na aplicação vai escolher se ele quer o backend de HTML5 válido ou o backend de XML válido. E, além disso, a gente vai trabalhar, tentar trabalhar junto com o pessoal do Lufa, para criar builds customizados para o Windows e aí a pessoa já instalar no Windows o pacote binário sem precisar compilar local na máquina. Que é mais ou menos parecido com o que acontece no MacOS hoje para o LiveXML. Opa, Rafael. Na verdade, eu tenho duas coisas para falar, uma observação e depois a pergunta. A observação é que tu começou falando sobre como o Rails trata a string e tal. Eu trabalho em um projeto bem antigo, já a gente migrou do Rails 2 para o 3 e aí quebrou praticamente todas as views, então, eu queria agradecer ao time do Rails por ter quebrado todas as minhas views. Para deixar as strings mais seguras. Muito bom. E aí, nessa linha, como é que vocês tomam essas decisões de o que mudar? Porque já que a palestra é sobre as partes secretas do Rails, que às vezes você usa e nem sempre sabe que usa, você só sabe mesmo quando ela quebra, quando você faz alguma coisa, tipo o que a gente estava fazendo com as strings. Como é que vocês tomam essas decisões, tipo, quando é que eu vou mexer em uma parte secreta do Rails que vai quebrar para todo mundo? Como é que são as conversas ao redor disso? Bom, eu não estava na época que essa decisão de mudar a sanitização foi tomada, mas eu sei o motivo porque eu já perguntei várias vezes e foi exatamente o que o Pote falou na palestra anterior. Existia muita complexidade inerente naquele código e a gente estava assumindo coisas erradas do tipo todo o desenvolvedor conhece de segurança. E isso não é verdade e a gente decidiu fazer o flip da flag em vez de ser eu tenho que marcar como um safe, agora eu tenho que marcar como um safe. Foi basicamente esse comportamento que mudou. E a motivação naquela época foi essa. A gente sabia que tinha problemas inerentes de desenvolvedores não conhecerem sobre segurança. Então, a gente escolheu deixar mais seguro para o padrão. Agora, depois disso teve outras decisões isso aí eu já participei mais decisões em como a gente decidiu em quebrar comportamentos já existentes. Bom, a decisão nunca é fácil a gente acaba passando horas discutindo no Capfari até dias discutindo sempre a mesma coisa se isso vai entrar ou não vai e de certa forma o que guia a gente é o que a gente acha que é melhor para o framework e para as pessoas no futuro e é isso que a gente está usando como o critério de desempate quando a gente acaba chegando em discussões intermináveis. Então, a gente já teve isso no Rails 4, por exemplo, a gente adicionou um framework de fila em cima do Rails 4 e a gente acabou decidindo remover ele nas vésperas do lançamento exatamente porque a gente achava que aquela não era a direção que a gente queria tomar e que a gente precisava voltar a impressão um pouco melhor no que fazer depois. E até por isso que ele não entrou até agora porque a gente continua discutindo qual é a direção que a gente quer tomar mas a gente quer adicionar aquele framework de fila um dia. Mais? Bom, acho que é isso aí. Obrigado. Obrigado.